Não é foto não, gente É vídeo? Grava a gente cantando Vai Vai, improvisa o vocal Aham, aham Aham, aham Aham Vai me parar o momento certo o que você tem Respeita a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Aham, aham Aham Vai me parar o momento certo o que você tem Respeita a palavra de Deus Pro seu próprio bem Se você me ama e a você também Aham, aham Eu vejo o problema Que será por causa da vida Eu falo pra você Que não é o momento A subir com Deus e o corpo O bicho